Considerada a prova mais tradicional de cavalos da raça crioula e um dos principais eventos da Expo Inter, o Freio de Ouro 2017 chegou ao final no Parque Assis Brasil em Esteio. O macho campeão, que superou outros 47 adversários, foi PN Cambiaço, da cabanha Positivo de Portão, no Rio Grande do Sul, com a nota 20.812. É chegar ao máximo que a gente poderia alcançar, buscando durante um ano todo, um ciclo, desde quando o Adriano começou a treinar o cavalo, por acreditar nele, o Adriano, acima de todos, foi o que mais acreditou nele, que não nos deixou desistir nunca, e aí está a prova do que ele era capaz. Entre as fêmeas, a campeã foi Capa Negra Quinta Sinfonia, da cabanha Capa Negra e cabanha Gameleira, de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, e Goiânia, Goiás. A nota recebida foi de 22.033 pontos. Estamos muito felizes, e também tivemos aqui as bênçãos divinas, que também ontem foi um dia ensolarado, hoje nublado, mas agora, final da tarde, saiu o sol, mas um dia super agradável, parece que estamos com o ambiente da expoente refrigerado aqui, com o ar-condicionado, essa é a verdadeira sensação. Então, realmente, estamos aí muito motivados para seguirmos até o próximo domingo, dia 3, podendo receber a toda a comunidade gaúcha e brasileira, e visitantes de outros países que aqui estarão conosco. O tempo favorável ajudou a lotar as arquibancadas. Cerca de 20 mil pessoas, entre criadores e público em geral, compareceram para acompanhar a grande final. O freio já é uma consolidação do trabalho, do esforço do produtor rural que vem aqui, e eu digo que é a Fórmula 1 do cavalo. Então, todos os criadores estão de parabéns, todos os produtores, e é uma grande festa, o tempo nos ajudou, e estamos muito desasmados com o que vem sendo feito para essa área. Fórmula 1 do cavalo.